Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi, minhas matinhas lindas! Estamos aqui de volta com Ori and the Blind Forest. No último episódio nós conseguimos salvar a árvore de guinço e agora o nosso objetivo é chegar aqui na floresta da neblina, galera. Objetivo, encontre o brasão dos gumons escondido dentro da floresta da neblina. Isso aí. Nós estamos rumando para lá, mas primeiro vamos aqui abrir a nossa árvore de skills e vamos pegar um pontinho, que nós temos dois ali, nós podemos pegar. Cara, tanto esse daqui aumenta ainda mais a força da chama espiritual. Que legal, né? Aumenta ainda mais, tipo... Então, né? Ou esse daqui que itens de energia oferecem 50% a mais de energia. Se você pegar uma pedrinha vai oferecer mais. Mais. Eu. Eu. Como diria o Smog. Acho que nós não estamos sofrendo com falta de energia ainda. Ainda. E o outro ali? A gente não pegou. O outro a gente não pegou. Esse daqui. Ele reduz pela metade o custo da chama de carga. E o próximo seria daí... Criar um elo de alma restaura duas células de vida. Quando você salva o jogo ele já restaura duas de vida. Esse seria bem legal. O que é esse daqui? Sopro de água. Permite que Ori respire na água limpa. Esse seria muito top. Reduz pela metade o custo duelo de alma. Permite um terceiro pulo no ar. Nossa, você veio mais pra frente. Isso vai ser bem, mas a gente vai precisar disso daqui, com certeza. Reduz o dano causado pelos inimigos. É, caramba. E eu pego um desse então, que a gente tem menos. Ali, ó. Nossa, velho. Tem umas coisas muito legais. O que vai ser o próximo mesmo? Ah, é. Vou pegar um desse aqui então, né? Peguei esse aqui, o próximo é muito bom. O próximo vai exigir dois, então a gente fica com um. A gente economiza aqui por enquanto. Deixa eu salvar. Beleza, vamos continuar aqui então, né? Galeras bonites. A gente tava vindo pra esse canto aqui, gente? É, porque tem uma porta ali. Até não dá pra lugar nenhum, a porta é impressão. Eu tinha me esquecido disso. Boa! Quase dois já. Quase pegamos outra de XP. Ah, macaco. Isso é um macaco ou é um sapo? Realmente eu não sei decifrar. Não sei, ele... Acho que é um sapo. Mas ele morreu. É um sapo... Que foi... Ele é morte. Alterado geneticamente. Ou ele faz muita coisa pra perna na academia. É um sapo de parkour. É... Aqui... Quatro tem. Ah tá, era isso que a parada aqui. É, não é esse. Agora, quando você vai pegar mais um. Sim. Quer pegar lá já mamou? Ah... Recuperar dois de vida. Tá bem, né? Não é... Não é a mamãe ideia. Já que tamo... Já que tamo aqui, né? A questão é... Ah... Vou ter que voltar pra trás. Porque eu não quero gastar. Cuidado. Vai cair essa coisa. Pula de uma vez mamãe. Acho que não vai enxergar a morrer. Lento. Salvei. Ah, o bichinho voltou ali. Então esse aqui que... Criaram um elo de alma. Restora dois de energia. Vai pegar esse então. Sim. Tá bom. Do assalto de vida. Não dois de energia. É, desculpa. E salvamos. E vamos prosseguir aqui. Nossa, essa passou perto. Acho que eu lembro aqui mais devagar, não sei. Tuk, tuque. Ali tá me parecendo uma área escondida. Ah, só é. Já peguei mais um XP, velho. Cara, que da hora. E o bom é que o... Ele o pôr, ele restaura, né? Sim. Legale, 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 legale. Hum, deixa eu ver aqui. Ah, é ali... Por cima a passagem. Aqui vai meio que no lugar que a gente já veio. Mas por cima... É, por cima não dá pra usar o pisão. Hum. Como assim? Ah, é. Ah, é. Ali eu não tenho acesso, né? Não consigo ir por ali. Mas é por um outro cima ali, ó. É, porque... É um outro cima. Vou ter que ir reto, mano. Não, peraí. Quer ver? Deixa eu ver ali. Ah, foi que nem bosta. Ah, não fala antes da hora que não dá certo. Deixa eu ver. Aqui não tem nada escondido de nada. Ah, onde que é o lugarzinho? Não, tinha espinhos ali. Uhum. Eu. Onde que é o lugar que ele fala? É aqui em cima, aqui, ó. Mas é, eu teria que usar pisão. Mas pisão não funciona. Pisão não funcionou. Baixo pra cima, só de cima pra baixo. O que que é aquilo ali? Tem uma coisa de vida ali, ó. Onde? Tem uma coisa de aumentar a vida ali, ó. Peraí. Peraí. Aquele macaco fica aqui, né? Fica. Ele vai respawnar? Eu vou tentar dar o triângulo. Vai quebra? Talvez não. Mas como que eu chego ali? Porque olha, cara... Nossa, velho. Não dá pra eu chegar dali por aqui, assim. Tipo, não é fácil. Não, dá pra eu chegar... Pera, volta. Ah, eu fiquei falando. Como assim? No mapa? É. Mas vai ter que ir... Não, tipo, eu teria que voltar a metade do universo pra chegar ali. Sabe, pra cá, pra cá. E ali, ó. Você não consegue subir aqui, assim, ó. Até consigo, mas é o caminho que a gente já veio, né? Mas dá pra passar por lá, é. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Só rapidão, galera. Vamos. Até posso abrir esse portão aqui, né? Que vai naquele lugar ali onde a gente já veio. Eu quero dar uma embaçada aqui. Eu quero ver se aquele macaco reaparece ali. Considerando que esse bichinho já reapareceu umas duas, três vezes, é bem capaz que ele tenha reaparecido. Não. Você quer, não aparece. O que eu quero é que ele não aparece. Sempre assim, mamãe. Lei da vida. Carambola. Reapareceu agora. Pra ter certeza. Vou reto. Eu tinha pego esse daqui? Tinha. Tinha, né? Eu não tinha pego dali de cima, eu acho, né, galera? Não lembro agora. Agora ele reaparece e me mata. Não consegui, mas não me matou, pelo menos. Bom, esse aqui não tinha pego. Eu vou prosseguir reto ali, então. Acho que é o jeito. É o jeito. Outro dia, mais pra frente, talvez, quem sabe, a gente volte. Olha a coisa boa lá em cima. Tem, mas não tem como eu chegar lá. Vai precisar de um. E por que você tá jogando? Você morreu. Eu não morri, não. Por que você morreu? Não, foi de propósito. Tá bunda. Eu pulo aqui? Não, não tem nenhum buraquinho, não brilhou. Mamãe! Ele não apanhou! Ele não apanhou, você viu que ele não apanhou, mas... Nossa, você tá no começo do jogo. Eu tô, tô bem lá no comecinho. Quem lembra daqui? Mas por que você não foi por trás, mamãe? Eu não entendi. Como assim por trás? Tinha um caminho ali por trás. Vamos morrer, de onde a gente veio. Vamos pra aqui mesmo. Peraí. Peraí, como que eu faço pra subir ali? Eu consigo aqui com o double jump? Não. O negócio balança bem na hora, né? É muita filha da mensagem. Eita. Ô, negócio! Obrigado! Como que eu subo ali? Eu quero pegar aquele negócio ali. Não é por cima, ó. Não é pra ir, não. Mas não tem como ir por cima. Não tem como ir por cima. Não tá, não sei. Não sei. Não tem bicho? Não tem nada aqui? Tá quieto. Não, mas olha, deve ter muita coisa escondida ali em cima. Não, deve ter. Deve ser tipo um super pulo. A gente não tem ainda. Talvez o terceiro pulo no ar. Sim. O terceiro pulo conseguiria. Muito desprovável. Ah, tá. É por aqui mesmo. Não tem segredo, mas... Hã? O quê? Tomou. Eu não sabia que ele fazia isso. Ai. Menos mal. Ai, é isso. Não tem como se descer, lembra? Ah, é. Ah, é. Eu não conseguia descer antes. Agora eu consigo. Mal que tu piranha. As piranha, viu? As piranha desgraçada. Beleza. Peguei um aqui. Tem coisa pra cá, ó. Caramba. Olha. Vida. Vida, 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 vida. Quer dizer, aquele que enche a vida. Quer dizer, enche a vida não. Vai dar mais um de vida. Aê. Beleza, ó. Agora sim. Agora sim. Estamos voltando pro jogo. Esse pal não tem nada não. Tem nada. Beleza. Vamos prosseguir aqui. Agora foi legal. Mais um pouco. Eu não salvei. Eu vou salvar aqui porque faz um tempo que eu não salvo. Sim. Vai voltar bem atrás. É, vai voltar lá na Conchinchina. Não que a Conchinchina exista, mas... Existe a Conchinchina. Não, não existe mais. Não? Não. Ah. Não sim. Ah! Eu posso subir por cima. Ah, deve ter alguma coisa ali. Você viu que é um lugar que, tipo, é totalmente sem fim? Tipo, é um lugar que não leva nada? Ah, então tem coisa. Você viu? É um lugar que não leva nada. Ah! Olha. Ó, mais um de vida. Caramba, olha como muita coisa tinha aí que a gente não tinha conseguido pegar ainda. Mas eu ia precisar do macaco aqui, ó, pra jogar ali pra cima. Eita, macaco. Olha o macaco ali. É, o macaco tá ali. Não, ele é um sapo. Eu ia fazer clark, né? É um sapo. Tá, esse é o sapo. É que já tem o sapo, que é aquele outro que... Que gospe. Tem muito sapo aí nesse negócio. Vamos esperar um segundinho aqui, galera. Vamos esperar um segundinho aqui, que a gente tem que ver se esse sapo spawna aqui de novo. Porque daí ele vai atirar ali pra cima. E ali pra cima tem alguma coisa, ó. É um lugar fechado. Tipo, não tem saída. Então tem que ter alguma coisa. Sim. Se é que isso faz algum sentido, mas... Sim. Faz, né? Faz. Deixa eu só ir limpando a área aqui por enquanto. Cavernas do Espírito e Bosque Profundo. Ele é um sapão mesmo, a carinha dele. É, cara de sapo malvado. Nossa. Respawnou? Não dá não, parece. Droga de bicho! Não tem a semana inteira. O ideal que não é pra respawnar é... Respawnou. É lógico, mas é assim que a vida... Vamos falar mais alto. Não, fala assim que a vida é. A vida não é justa. Bom, outra hora a gente vai lá também, então. Não, 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 não... Você vai ter que descer, não vai? Não, não vai não. Não tem lugar pra eu ir ali, na verdade. Você tem que achar todo lugar, mamãozinho. Será que era lá por cima? Não sei. Pode ser. Lá por cima e a gente tá vindo pro lugar errado? Pode ser. Porque não vai lembrar mais nada ali, não. É, aqui não tem mais nada, aqui é fechado. Ah, não, ali, 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 ó. Tem que subir ali, ó. Volta, volta atrás, é. Mas tem que subir na árvore aqui, ó. Porque, ó, aqui tem passagem pra cá, ó. Ah! Mas peraí. Não tem mais parte de você voltar ali? Voltar? Ó. Não. Onde eu tô aqui, ó? Agora é só eu subir aqui e ali. É como você subir ali. Isso a gente descobre daqui a pouco. Eita. Você lembra dessa parte? Eu lembro. Vou falar qual é o maior problema, Dory? Qual? É que você não passa uma vez só a plasfar de vici. Como assim? Ah, é, ah. Tá, entendi. Você passa algumas várias vezes a plasfar de vici. Não precisa pegar não, mamão. Você tem vida completa. Por enquanto. Eu não consigo, né, pegar mesmo. Mas não é pra você. Pega um pouco de XP, pelo menos. O elo da alma está pronto. Ah, não faz tanta dificuldade. Por que ali não dá pra ir? Não dá mesmo, né? Tipo, não tem um jeito de ir ali. Nossa, tipo, não tem nenhuma abertura. Por onde que eu tenho que ir? Pelo lado de cá. Ó, Mancara, por que que não marcou ali no... Ah, tinha um espinho ali. Ah, só tinha mesmo. Sacanagem. Que zoeira errada. Que zoeira muito errada. Mamão, a pessoa vai pra cima da bozoia. Eu não vi o bagulho. Juro que eu não vi. Pula. Recuperar aqui, né, galera? Porque... Daí depois que o bagulho... Esse bagulho é lento, né? Ele é, que é do começo, né? Os outros eram bem mais rápidos quando você vai... Hum, agora aqui tem negócio com... Agora tem... Agora... Agora eu sou frenético. Lembra daqui? Lembro. Agora a gente pode vir pra cá. Bem lá no comecinho. Ah, que tem essa coisa aí. E a gente... Vale dos Ventos. Achamos. Vale dos Ventos. Agora tem um urubu ali. Tem inimigo novo. Uh, ganhou mais um ponto. Vou salvar aqui. E vamos ver outra habilidade, galera. Ai, vamos ver. Qual? Eficiência energética. Ou que lá faz ele nadar. Aquele que dá mais dano. Ou que faz nadar. E agora? Tantas opções. Nossa, que difícil, hein? Não sei, mas as coisas de dar dano sempre pulam aos meus olhos, meu amor. Não, eu também. Eu não tô sempre me encontrar muita água desse lado agora, porque a gente tá no Vale dos Ventos, não no bagulho das águas. É, exatamente. Concordo com você. Acho que compensaria pegar aquele das águas depois pra gente voltar a explorar, pegar algumas coisas, mas... Pode ser. É diferente de dano. Vai. Dano é sempre bom. Sempre bom dar mais dano. Eu tô com a impressão que aquele corvo vai vir voando pra cima de mim. Mas ele vai, com certeza. Nossa. Jesus! Não, corvo, é uma corute do mal. Não é? Eu acho que é. Isso porque eu peguei o que dá mais dano, hein? Que bom, né? Ah, outro ali! Não dá pra usar o triângulo nela? Não. Não sei. Ah, e tem água, que droga. Só que eu pensei que não ia ter água. Tem puzzle na água ainda. Nossa, aí seria uma hora de você ter aquela outra. Eita, droga. Provavelmente vai voltar por aí em alguma hora. Não, e aí provavelmente eu vou... Aí você pega o poderzinho lá da água. Eu vou pegar XP daqui a pouco, porque eu já tô com um quarto de XP ali, ó. Ai, que eu tive dois, né? Não, sei, mas... Querendo dizer, tipo, que os bichos tão dando bastante XP agora, né? Eles são mais fortes. Acho que eles dão mais XP também. Sério que eu subi tudo aqui? Tipo, todo esse esforço pra isso? Ah, você pegou o negocinho. Pedrinha. Que eu não coxa a pedrinha. Dá uma. Quer jogar pra quê, irmã? Tá bom. Que tal com o meu fio? É, tem que ter raciocinho aí. Fala, irmã. Pra onde você quiser. Agora nós estamos enfrentando terras misteriosas. É verdade, não tem nem mapa. Não tem nem mapa. Aqui a gente não dá pra ir porque... É, não dá pra ir pra aqui. Não dá pra ir porque tá fechado. Então tu tens que subir. Cuidado que ele tem espinho, ó. Sim. Quase. Cuidado que esse bicho aqui cai na sua cabeça. Nossa, você matou ele na... 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 Não tem todo um radar, todo de pés. Pois é. Ó o bicho feio. Mano, se esse bicho jogasse gunbound... Isso é muito bom. Por quê? É, aquele da mirinha. A mirinha deu certo. Aqui não dá pra ir, não. Aquela... Aquela... Não dá, mas tem um corvo ali. Mas deve ter alguma coisa aí, né, mamã? Talvez. Mas aquele tronco de avião não dá pra eu andar nele, eu acho. Não? Acho que não. Eu acho que sim. Será? Sei. Será que eu falo na dúvida? Tenta. Dá. Mas cuidado com o corvo. Ai, deu com a cabeça no negócio. Você não pode ficar parado, mas tem que andar. É pra pular mais aqui. Daí você consegue pular pro lado de lá, ó. Ah. Sempre. Nossa, parece que não subiu quase nada. Não foi impressionante. Era pequena, parece, né? Não sei. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Ih, o sapão voltou. O sapão voltou. Ah, esqueci do sapo, maldito. O sapão voltou. Por que a gente quer que vocês apareçam ou não apareçam? Vocês horrorosos. Sempre assim. Nossa. O nome disso é jogo de videogame. Não, isso é vida, mamã. Não, é videogame. A vida é assim. Ah, coisinha pra pegar ali. Mas tem coisa na água, hein? Essa água tá borbulhando demais. É, ela tá meio esquisita. Você tem piranha nessa água. Mata o bicho e depois você vai ali pegar as xps. Nossa, não foi? Xperms. Acho que você consegue matar o bicho debaixo d'água, mamã. Bem tranquilamente. Ah, piranha ali. Ah, piranha ali. Não dá pra escapar dela, olha. Putz, que é aquilo ali? É ele mesmo. O que é? Ah, não, é ele. É o bicho que caiu e bateu na água. Daí tremeou tudo. Que estranho. Só porque você falando, ah, vale dos ventos, blá blá blá. Não vai ter água, tipo... Não. Mata essa piranha aí. Mas e ali? Ah, luzinha, mamã. Eu sei, mas a gente pega a primeira. Pela parede aqui, ó. Você tem que matar esse bichinho. Nossa, meu, sério? Ele cai e explode, ó. Vamos ver esse seu treinamento de triângulos. Ai, eu não confio em nada. Não, é só salva ali embaixo, salva ali. Salva ali, ó. Salva ali. Tá bom. É, é bom. Vai não ter que voltar lá, né? Com xixi, né? Acabou que recuperou HP, né? Ah, é, né? Salva. Agora ele recupera HP. Não, a gente pegou esse? Pegou. Pegou. Ah, errei. Pera. É só você mirar. Você não precisa ficar girando ele, mamão. Você vai e mira pro lado direto que você quer. Viu? Você vai pra esse lado também? Ah, meu amor! Ah, eu me dei a usar o bagulho. Que legal. Eu salvaria se eu fosse você. Aprender a usar, mas não é que é assim, né? É, mas por causa do que eu vou. Porque tem coisa pro outro lado, tem coisa pra cá. Não sei. Boa pergunta. Estamos invadindo terras misteriosas. Totalmente misteriosas. Cadê essa droga, sabe? Esse mapa. Eu precisaria do mapa. Né? E agora? Pra cá, vai. Vamos pra cá. Véi, é um caminho muito grande, muito tortuoso. Ai, filho da mãe. Que bicho horroroso. Opa! Floresta da Neblina e passagem do infortúnio. Mas a floresta da Neblina que a gente tem que ir... É floresta da Neblina que a gente tem que ir? É. Não, não é vale? Como não é que a gente tem que ir? Peraí teu bagulho aí de novo. De qualquer forma, é pra cá. É pra lá. É o vale dos ventos. Então, subir não é o lugar. É, mas a gente tem que encontrar o bastão dos gomons na floresta da Neblina. Então é lá que a gente tem que ir, na floresta da Neblina. Tá, então eu vou pra cá. Vou pra frente. Vou pra pra aí. Eita. Aconteceu com a Cacine. Aconteceu com a Cacine, a coisa não é boa. Eu conheço este lugar, a sensação do ar. O caminho a oeste leva para a trilha da floresta da Neblina. Tem que apertar o... Ai. Você tá em todo lugar. Ele vai ficar ali, tipo... Curo está à frente. Não permitirá nossa passagem. Vamos para a nossa jornada ou soltaremos a sua ira. E agora? Se eu for pra lá, o vídeo vai me matar. Você vai ter que subir ali, eu acho. Sobe ali, sobe ali. Ai, meu pai. Não, reto. Joga um pouquinho pro lado, daí você pula. Ah, tá. Nossa, meu cabelo é tudo arrumado. Mamãe de cabelo. Isso. Ah, é pra salvar também. É, mas salva aí pra você. Você recupera, né? Fonte espiritual. Ah, tá. E agora? E agora? A Lura. Você acha que... Acho que já deu episódio. Já deu, já deu episódio, já deu. Vamos deixar pro próximo episódio, que acontece. Exatamente. Se você gostou do vídeo, não esquece do seu like aí, pessoal. Ele é realmente bem importante pra gente, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço pra todos vocês. Falou e fui. Tchau, galera. Beijinho e tchau.